Salve rapaziada, começando mais um vídeo para vocês E como a gente não está trazendo muito vídeo de corte aqui para o nosso canal Eu resolvi pessoal, trazer o vídeo completo do corte, degradendo esse rapaz aqui E para acabar aí o corte, a gente vai pintar o cabelo dele, vai deixar daquele jeito pessoal Então espero que vocês gostem desse vídeo Se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal E se você caiu de paraquedas, seja bem vindo a esse vídeo Deixe seu like e venha fazer parte dessa família, desse novo sonho de ser youtuber Se inscreva no meu canal aí, beleza pessoal? Esse aqui é nosso amigo, que está muito feliz de estar aparecendo no meu canal Então a gente vai fazer aquele corte top nele Então vai acompanhando aí os takes do vídeo pessoal E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.